Oi gente, ó, se inscreva no canal do meu parceirinho aqui, Bob, que tá incrível, hein? Valeu pessoal, é nóis. Valeu pessoal do YouTube, tamo junto. É, tô com o botão de gravar, que ele grava. Ah, menininha, amor. Acho que tu tem que me esquecer, né, pra gente poder ir. Tá, tô indo já. É onde tu tem o Bob? É na vida real? É. Quarenta. No jogo também. No jogo eu coloquei a minha idade real, quarenta. Legal. Você é de onde? Vamos lá, gente. Eu? Não sei. Nova York. Você é de Nova York? Você tem quantos anos? Dezoito. Ai, que delícia. Hum. Eu vou te dar uma ajuda, peraí. Só porque eu sou muito boazinha hoje. Não, ainda bem que eu peguei você num dia que você tá boazinha, hein? Acho que eu vou ganhar um cacau aqui dela, ou então ela vai me estuprar, um dos dois. E parece que é mulher mesmo. Quantos anos? Ela falou que tem dezoito. Hum. Quando fala em cima assim, deve ter quinze, dezesseis. Mil e quinhentos, peraí, que ela me deu, toalhão! Sim, senhora, chegou sim, muito obrigado. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Vou pegar aqui uma roupa também. Quinhentos conto em troca de roupa. E aí, sobe aqui, sobe aqui. Como que sobe? Eu sei que... Eu tô aqui, cara. Oi, moleque, te conheço. E aí, sobe aqui em cima. Sobe no Guido aí, que eu te levo lá, daqui. Vou levar o cara aonde? Leva ele na loja de novo. Sobe aqui, cara. Caraca, velho, você vê que galera, toalhão, a menina, conhece todo mundo aqui, filho. Só os balas, meu Deus. Só o bonde das XT, irmão. Onde é que você tá? Fala no mapa. Calma aí, velho, ele tá me levando a uma loja de roupa, perto do T. Ah, aquele lá, aquele C, eu tô aqui, tá, tô indo lá. Aqui, aqui, na lojinha, tô na lojinha de roupa, então. Você tá? Não sei se você tá lá mesmo que eu e tal, deixa eu ver. Comprar. Ah, você tem não, você tem que clicar com o mouse, porra. Ah, tá. Meu Deus, mano. Ó a roupinha da menina aqui, cara. Ai, achei eu aqui, velho. Caraca. Achei um carinha igual eu aqui. Mano, porra. Eu vou ver um servidor desse, eu pedi o cara pra fazer a modelagem do personagem lá que eu uso. Dá pra fazer isso, tá ligado? Bota fé. Aí, moleque. Comprei minha roupinha, cadê tu, Tonho? O cara tá me esperando aqui fora, meu Deus, mano. Eu não sei onde você tá, velho. Vou te falar agora. É você que chegou de moto? Foi. Alô. E aí, meu bom. E aí. E aí, pô. Valeu, meu compadre. Obrigadão, mano. Bota a batida. Mas já levei três multas seguidas, velho. Que tal, velho. É o que, mano? Ai, caralho. Eu não, mano. Acho que eu sou eu. É isso, mano. É, entregador de jornal que eu tenho que pegar, né? Ah, o que? É isso. Continuar. Beleza. Vai entregar um jornal, mano. Para iniciar serviço, demorou. Aí não, deixa ele mais pra frente, hein. Contra aí o gordo que mora ali, cansa. Cala a rua, filha da puta. Contra aí do gordo que mora ali, cansa. Foi foda, velho. Eu nem pedalava no Toff, só. Nossa senhora! Nossa senhora! Vocês viram isso aí, galera. Deixa o like aí, mano. Olô, louco, Berg. Aí o outro batendo. Olô, louco, mano. Aí rachou o cérebro agora. Quebrou três dentes. Bora, bora. Nossa senhora! Vou gravar. Peraí aqui, Bob. Aqui fora, aqui, ó. Aperta a K aqui, uma vez só. Olha essa maleta aí. Apertei. Agora pega uma bike aqui. Pô, mano. Uma bike paga muita gente. O jornal chegou, pego o trole. Aperta o que que você falou? Bota um botão no chat que eu reparo pra tocar. F pra pegar a bike. É esse aqui? É esse aqui. Peguei. Agora chega aqui onde eu tô. Tem que chegar de controle? É, que chaz, pô. Nossa senhora! Bota a barra na rota hoje, rapaz. Calma, barra. Bota a aceitar. Apareceu um quadrado. Ah, e apareceu. É, tem... H2. H2, Los Santos 2. Carrega. Bora, bora aqui. Chega aqui, ó. Tem que vir nesse ponto vermelho agora. Ah, boa. Vambora. Vamos tirar uma grana aí logo. É só passar no vermelho? Passa e para. Tô dois segundos. Nossa, já foi. Dá o papo. O cara é mascaradito, hein? O cara é mascarado, hein? O cara é mascarado, hein? O cara é mascarado, hein? O cara tá correndo atrás de você aí, mano. Vale aí, porra. Eu só atropelei o cara sem querer, mano. Não, o cara tá de... Ele tá armado, ele tá armado. Espera, vamos lá. Essa aqui é Los Angeles. Essa aqui. Essa parte aqui. A gente passou pelo pier. Olha só, o que que aconteceu, mano? Sobe na moto. O que que foi, Joe? O que que aconteceu, mano? Entra no carro. O que que foi? Entra no carro. Como é que entra? Me fala aí como é que entra. Calma, calma. Me ensina aí. Eu acabei de entrar. Aperta o quê? G? G, G. G. Entrei, entrei, entrei. Os caras tão me sequestrando, velho. Aperta o quê? M. Apertei, apertei. Sequestre, mano. Você vai sequestrar o cara mais pobre da cidade? Não, os caras me sequestrou, velho. Fudeu. Nossa, mano. Ferrou. Level 5. Os caras roubando ali, mano. Eu acho. Calma, irmão. Tô tentando. Como é que levanta a mão? Eu não sei, mano. F2. Tem arma aí? Tem arma aí? Tem arma aí? Tem nada, cara. Acabei de entrar na cidade. Tá fazendo emprego de jornal aí. Entrei hoje aqui na cidade. Nem sei... Nem sei nem como é que funciona aqui ainda. O cara consegue roubar a minha grana? Caralho. Eu não faço nem ideia, velho. O cara tá me dando taser, mano. Roleplay mais bosta, hein, velho. Roleplay mais bosta. Cozão. Conseguiu nem me matar ainda, trouxa. Se fodeu. O gordinho não cansa, mano. Eu já tô cansado. Tô cheio de calo lá no sapato, porra. É porque a gordura tá ligada na mota, é. Ô, Joe, da moto. Quanto que custa essa motinha aí, amigão? Opa, tudo bem? Beleza, irmão. Quanto é que custa essa motinha sua? Essa aqui custa nove mil quinhentos. Ô, louco. Onde que eu vou arrumar esse dinheiro, velho? Aquela moto lá é quanto, mano? Você quer ajuda? Uai, irmão. Tá falando que não compensa não essa moto aí. Quanto que o, é... Ô, louco. Ó, o fuscão preto. Rapaz, que fuscão maluco, irmão. Calma aí, calma aí, calma aí. Ô, ô, ô. Desculpa, não. Desculpa, desculpa, desculpa. Como é que eu desço? Foi sem querer. Como é que eu desço? Como é que eu desço? Foi sem querer. Desculpa. Esse é o tal do mula. Eu sou filha da puta. Aperta inter e aperta G. Ô, velho. Desculpa, desculpa. Aperta G. Você entra no passageiro. Foi o maior, irmão. É que eu entrei hoje. Eu não tô acreditando, velho. Eu sou muito chupão, velho. Eu não tô acreditando. É o C, irmão? Tá o que você quer? Será que é o Gilmar que tava falando comigo? É. Ah, moleque! Vamos lá comprar um motinho, irmão. Ajuda nós. Vamos ali na frente dos gordinhos aqui, ó. Vai nesses gordinhos aqui, ó. Encosta nesses gordinhos aqui, ó. Tonhão, Tonhão tá aqui. Vai ali, encosta ali, encosta ali. Não. E aí, seus gordos? Vambora, velho. Esse aqui é o pé da E. NGR, tô eu aí. Rapaziada, o inscrito tá ajudando nós a comprar melhor motosservidor. Comprar. Bom, me passa. Tá sobrado mil? Sobrou cem reais o meu. O que você precisa? De mil? É, pegar aquela de doze e quinhentos. Nossa, mano. Calma aí. Essa aí é, qual? De vinte e cinco? É. O cara me deu dinheiro pra caralho. Ó, pegou. A menininha pegou a moto e subiu. Ó, moça. Eu tô vendo, hein? Arrubando. Ô, moça. Foi você que... Ô, moça. Como é que você chama? Isabela. Ô, Isabela. É o Bob que você me ajudou mais cedo, beleza? Oi, tudo bom? Cidade é maneira. Gostei, viu? Uhum. Cadê? E aí, o que vocês me aconselham? E aí, maluco. Como assim, irmão? O cara roubou sua moto já. Ó, o cara roubou minha moto, é. Si, fudeu. Eu vou... Eu vou...